Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários. Nesse vídeo, picapes pequenas à venda a partir de R$ 8.000. Fiz uma seleção com Chevrolet Chevrolet 500 e Montana, Ford Pampa, Fiat Fiorina e Strada e Volkswagen Saveiro, a gasolina, álcool e flex, com preços entre R$ 8.000 e R$ 39.900. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. A primeira é uma Ford Pampa, ano 1990. Somente venda, não aceito trocas. Proposta não é ofensa. Aceito proposta à vista. Precisa fazer anéis e bronzino. Documentos, R$ 429 para pagar. Direção hidráulica. Pampa L1.8. 88 cavalos, motor AP. É um carro que tem bastante coisa para fazer, mas até pelo valor não tinha como ser diferente. Tem que fazer funilaria, pintura. Rodas originais, pneus, não dá para ver como estão. O estepe está murcho na caçamba. Por dentro, tem bastante sujeira. Tem que fazer os forros e portas. Não dá para ver como estão os bancos. Essa foto não mostra os encostos. Motor desse carro precisa ser feito. Precisa fazer anéis e bronzina. Motor 1.8. AP. A álcool. Placa final 9. Essa Ford Pampa encontra-se em Cuiabá, Mato Grosso. E o preço é R$ 8.000. A próxima é a Fiat Strada. Ano 2003. Completa. Carro para trabalhar. Deve ver no documento. Precisa fazer alguns reparos na marcha dela. Motor e suspensão OK. Aceite troca em outro carro mais novo. E dou a volta. Fiat Strada de Vento. Deve ver se é um top de linha da época. Completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, estragos elétricos. Placa final 2. Pintura do carro está ruim. O carro precisa de um banho de tinta. Cabine estendida. Estilos laterais, rack de detro. Pneus. Não dá para ver como estão. Tem protetor de caçamba. Por dentro. Tem que fazer tapeçaria. A função dos bancos está ruim. Tem que fazer até preenchimento com espuma. Não dá para ver se tem banquinho atrás ou não. Motor 1.8. Motor GM Família 2. Motor a gasolina. Com 103 cv de potência. Essa Fiat Strada encontra-se em Manaus, Amazonas. E o preço é R$ 13.500. A próxima Ford Pampa. Ano 1991. Vendo ou troco. Belíssima Pampa GL 1.6. Motor APA Alco. Três lugares. Ano 1991. Emplacada, todo restaurado. Foi feita também a lanternagem, pintura, motor, 4 pneus novos, bateria nova, introvisores novos, faróis e lanternas novos, polimento, fosso de portas e teto, para-brisa novo, carro extra. Linda. É só pegar e usar. Suspensão toda feita. Escapamento novo. Foi gasto mais que o valor do carro. Aceito proposta e cartões de crédito em até 18x. Placa final 4. Carro básico com direção mecânica. 189 mil quilômetros no anúncio. Picape está bonita. Cor dela é um verde escuro. Um verde bonito. Faixas laterais da Pampa 1.8S. Lanternas traseiras fumê. O carro está em bom estado. Pintura muito boa. Rodas originais, pintadas de preto. Pneus muito bons. Pneus Godia. Por dentro. Está em bom estado. Marcas de uso. Do banco e terício. Do lado motorista. Três lugares. Pousa e portas. Ok. Foram trocados. Só o volante está um pouco feio. Aquela parte central do volante. Moto AP 1.6. Álcool. Essa Ford Pampa encontra-se em Maceió, Alagoas. E o preço é R$ 15.000. A próxima Ford Pampa. Ano 1990. Pampa 1.6. Básica. Pronta para o trabalho. A gasolina. Mecânica tudo ok. Revisada. Pneus novos. Só venda. 180 mil quilômetros no anúncio. Direção mecânica. Venda e dona aceita troca. Apenas venda. Carro está em bom estado. Pintura. Aparentemente boa. Carro bom de pneus. Até o estepe. Está em bom estado. Já está com placa do Mercosul. Por dentro está em bom estado. Bancos individuais. Dois lugares. Foros e portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Volante também. Perfeito estado. Painel simples. Sem contagiros. Da Pampa L. Botão 1.6. A gasolina. Essa Ford Pampa encontra-se em Aparecida de Goiânia e Goiás. E o preço é R$19.900. A próxima chefe 500. Ano 1994. Documento ok. Recibo em branco. Não é uma raridade. Gasolina. Capota marítima. Bancos de couro. O picape está bonito. Aparentemente em bom estado de conservação. Pintura aparentemente boa. Está com faixas laterais. Está original. Rodas originais. Pneusada boa. Capota marítima. Por dentro está em ótimo estado. Dois lugares. A exploração dos bancos está boa. O carro aparentemente pronto. Não sei como é que esse carro está de motor, de câmbio, embreagem. Está boa. Mas pelo menos por fora. E o interior do carro. Estão prontos. Motor 1.6. Como toda chefe. 94. Essa aqui é praticamente das últimas. A chefe saiu de linha em 95. Mas encontrar uma chefe 95. É muito difícil. Carro básico. Com direção mecânica. 138 mil quilômetros. O anúncio. Placa final 4. Vendedor não aceita troca. Apenas venda. Essa chefe. A chefe. Chefe. Encontra-se. Em aparecida de Goiânia e Goiás. E o preço é 21 mil novecentos reais. A próxima é uma Fiat Strada. Ano 2006. Strada Fire 1.4 Flex. Pronta para trabalhar. Direção hidráulica. Mecânica em dia. Documentação em dia. Mais fotos chamadas no WhatsApp. Placa final 7. Vendedor aceita troca. 170 mil e 300 quilômetros no anúncio. Tem direção hidráulica. Pintura do carro. Aparentemente boa. Pneus. Aparentemente meia vida. Protetor de caçamba. Tem até uma caixa. A caçamba. Por dentro. Está razoável. Marcas de uso normal. Para um carro usado para o trabalho. Foros e portas. Tudo ok. Botão 1.4. Fire e Flex. Essa Fiat Strada encontra-se em Dourados. Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 22.900. A próxima Ford Pampa. Ano 1995. Valor sem trocas. Para troca. Consulte um de nossos vendedores. Pampa L1.6. Pampa L1.6. Pampa L1.6. Placa final 5. 150 mil quilômetros no anúncio. Carro básico. Com direção mecânica. Picape está em bom estado. Aparentemente. Pintura aparentemente boa. Pneus meia vida. Espelhos e retrovisores originais. Caçamba do carro. Com protetor. Por dentro. Está em bom estado. Foração do banco inteirista boa. Banco forrado de tecido. Forros e portas. Tudo ok. 150 mil quinhentos e oitenta e sete quilômetros no odômetro. Motor 1.6. Motor AP. Essa Ford Pampa encontra-se em Videira, Santa Catarina. E o preço é R$ 23.900. A próxima é a Volkswagen Saveiro. Ano 2003. Saveiro G3 1.6 2003. Em ótimo estado. Não possui passagem por leilão ou sinistro. Legalizada e rebaixada no documento. Placa final 7. 142 mil e duzentos quilômetros no anúncio. Vendedor aceita troca. Carro aparentemente em bom estado de conservação. Pintura está boa. Deve ter alguns detalhes para o ano do carro normal. Rodas de aço com calotas. Pintura usada boa. Protetor de caçamba. Engato traseiro. Por dentro. Está em ótimo estado. Dois lugares. Como toda a Saveira. Cabine simples. Coação dos bancos em tecido está boa. Está com volante moderno. Três raios. Painel simples. Sem contagiros. É a versão de entrada. Tem apenas um marcador de combustível. No lugar do contagiros. Carro básico com direção mecânica. Motor a gasolina. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Araucária, Paraná. E o preço é vinte e quatro mil e quinhentos reais. A próxima Volkswagen Saveiro. Ano 1995. Veículo impecável. Documentação ok. Saveiro CL 1.6. Carburada. Motor a gasolina. Placa final 8. 135 mil quilômetros no anúncio. Vendedor aceita troca. Picape está bonito. Aparentemente em bom estado de conservação. Pintura boa. Está com rodas de liga leve. Rodas de liga leve do Gol GTI. Pneus aparentemente meia vida. Protetor de caçamba. Tem uma proteção de ferro na caçamba também. Lanternas traseiras em perfeito estado. Por dentro está em ótimo estado. Façam dos bancos em tecido. Tecido muito bonito. Está com o volante da Saveiro G2. Fouls e portas. Tudo ok. Tem toca-fitas. Carro básico. Com direção mecânica. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 24.800. A próxima é uma Fiat Fiorino Picape. Ano 1995. Vidros elétricos e direção hidráulica. Motor revisado recentemente. Dois pneus novos. Dois pneus seminovos. Picape está em bom estado. Pintura pelo que dá para ver nas imagens. Aparentemente boa. O carro está muito bonito. Rodas pintadas de preto. Farol de milha na caçamba. Do Santo Antônio. Capota marítima. Caçamba do carro. Pelo que dá para ver nas imagens. Está em bom estado. Por fora. O interior do carro. Está em ótimo estado também. Foração dos bancos está boa. O carro está original por dentro. Vidros elétricos e direção hidráulica. Para um carro 95. É muita coisa. Tem som também. 292 mil quilômetros anúncios. Placa final 3. Carro a gasolina. Motor do carro. Está muito bonito também. Motorzinho Fiasa. Motorzinho 1.6i. Injetado. O estepe do carro. Está em ótimo estado também. Essa Fiat Fiorina encontra-se em Guarulhos, São Paulo. E o preço é R$ 24.900. A próxima é a Fiat Strada. Ano 2003. Modelo 2004. Strada Adventure. Cabine estendida. Versão top de linha da época. Placa final 9. Vendedor aceita troca. Tem direção hidráulica. Vidros. Travas elétricas. Alarme. O picape está bonito. Aparentemente em bom estado de conservação. Tem apenas alguns amassados. Na caçamba. Um arranhão na tampa da caçamba. Tem gato traseiro. Protetor de caçamba. Está com rodas de aço com calotas. Calotas imitando as rodas originais da Estrada de Venture. Modelo depois desse modelo. Olhando de longe parece ser rodas de liga leve. Mas são calotas. Pneus meia vida para bons. Por dentro está em bom estado. Faça um dos bancos está boa. Não dá para ver se tem banquinho atrás ou não. Painel completo. Depois se trata da versão top de linha da época. Rack de teto. Estribos laterais. Moto Gm Família 2. Motor a gasolina. Com 103 cavalos de potência. Essa Fiat Strada encontra-se em Uberlândia, Minas Gerais. E o preço é R$ 27.900. A próxima é a Chevrolet Chevy. Ano 1993. Chevy Camp 93. 1.6 S Alco. Carro muito bonito. Em excelente estado de conservação. Elétrica perfeita. Mecânica em dia. Pneus bons. Documentos em dia. Em meu nome. Pronto para transferência. No documento dela consta como recuperado de sinistro. Só negocio pessoalmente após o interessado virar o veículo. Por favor, seu anúncio está aqui. É porque ainda não vendi. O picape está em Pinhalzinho, São Paulo. Localizado a 25 km de Bragança, Paulista. É um carro que eu tenho muita vontade de comprar. Uma Chevy Camping. Série especial. Lançada em 93. Tem algumas revistas 4 rodas. Aqui tem a propaganda desse carro. E esse carro está muito original. 93. Tem a Chevy Camping. E a D20 Conquest. Já com aquela frente da última D20. Com farol de milho embutido. Essa aqui é como se fosse a versão Conquest da Chevy. Essa daqui é como se fosse a versão Conquest. As características eram as mesmas. Cor branca. Rodas pintadas de branco. E capota marítima. O carro está em bom estado. Pintura pelo que dá para ver nas imagens está boa. Já está com placa do Mercosul. Pneusada boa. Caçamba do carro em bom estado. Por fora e por dentro. O interior do carro está em ótimo estado. Faça um dos bancos com um tecido muito bonito. Fouls e portas. Tudo ok. Placa final 4. Vendedor aceita troca. Picape a álcool. Essa Chevrolet Chevy encontra-se em Pinhalzinho, São Paulo. E o preço é R$ 28.900. A próxima é uma Chevrolet Montana. Ano 2010. Montana 1.4 Flex 2010. Completa direção hidráulica, ar-condicionado. Vidros e travos elétricos. Mecânica e funilaria em ótimo estado. O picape está bonito, em bom estado. Farol de milha. Rodas são de ferro com calotas. Pneusada está boa. Capota marítima. Tem marcas de uso na caçamba. Para-choque traseiro. Na tampa da caçamba, alguns arranhões. Mas para o carro de trabalho é normal. Por dentro está em bom estado. Bancos em couro. Picapezinha completa. Com motor 1.4. Tricu no Flex. 342 mil quilômetros. O anúncio. Placa final zero. Vendedor aceita troca. Essa Chevrolet Montana encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 29.900. A próxima é a Volkswagen Saveiro. Ano 2009. Baixa quilometragem. Único dono. Impecável. Todo original. Aceitamos troca. Possibilidade de financiamento sem entrada. Sujeito a análise de crédito. Parcelamos no cartão de crédito em até 21 vezes. Essa Chevrolet está muito bonita. Carro de único dono. Motor 1.6. Rodas de ferro com calotas. Pneusada aparentemente meia vida. Protetor de caçamba. Caçamba do carro. Aparentemente em bom estado. Por dentro está em bom estado. Foração dos bancos está boa. Tem direção hidráulica. Vidros elétricos. Placa final dois. 64 mil quilômetros no anúncio. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 35.900. A próxima é a Chevrolet Montana. Ano 2010. Muito conservada. Pneus novos. Completo. Motor 1.4. Já licenciada em 2024. Placa final quatro. Vendedor aceita troca. Carro com manual e chave cópia. 163 mil quilômetros no anúncio. Carro completo. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidro. Stravas elétricas. Som. Rodas de liga leve. Alarme. Picape está bonito. Aparentemente em bom estado de conservação. É a Montana Sport 1.4. Conoflex. Picape muito bonito. É nessa cor vermelha. Rodas pintadas de preto. Carro está original. Pneusada boa. Capota marítima. Caçamba do carro em bom estado por fora. Por dentro não dá para ver. Porque tem a capota marítima. Por dentro está em ótimo estado. Faça um dos bancos. Um tecido muito bonito. Combina até com a pintura externa do carro. Faça um dos bancos. E dos forços de portas. Com um tom que tem vermelho também. O picape está muito bonito. Botão 1.4. Econoflex. Essa Chevrolet Montana encontra-se em Rio do Sul, Santa Catarina. E o preço é R$ 39.900. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que responda. Agora vamos dar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Alípio José Ferreira. São Sebastião do Anta, Minas Gerais. Alexandre Mesquita do Táxi. João Pessoa, Paraíba. Moisés Nascimento. São José do Ribamar, Maranhão. Fernando Ramos. Macaparana, Pernambuco. Mário Graça. Anápolis, Goiás. Erivana Dias Gouveia. Icó, Ceará. Leonardo J.S. Garenhuns, Pernambuco. Ivaldo Nascimento. Belém, Pará. Roque Araújo, Curitiba, Paraná. E Lucas Gabriel. Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho